Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá pessoal, eu sou o Robson Júnior. Eu, Giza Franco. A partir de agora, você confere os destaques da nossa região. O Giro Nordeste está no ar. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Giro Nordeste, Pernambuco. O programa de saúde mental orienta idosos com síndrome do ninho vazio. As atividades são desenvolvidas em meio ao janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional no município de Carpina, zona da mata do estado. Vamos às informações com a repórter L da Freitas. A síndrome do ninho vazio é caracterizada pelo sentimento de tristeza excessiva que muita gente sente, principalmente idosos, quando os filhos saem de casa, vão estudar fora, quando casam ou vão viver sozinhos. Essa sensação muitas vezes acontece com as pessoas que se dedicam exclusivamente à criação dos filhos e a sua saída de casa causa sofrimento e solidão. Nesse mês do janeiro branco, voltado para conscientização da saúde mental e emocional, a agência do Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco, no município de Carpina, zona da mata do estado, desenvolve o programa de saúde mental e tem verificado um aumento na procura do serviço por pessoas com sintomas da síndrome do ninho vazio. De acordo com o psicólogo José Leocardio, é necessário que a família esteja atenta aos sintomas. Nós indicamos aos parentes e amigos próximos desse idoso e até o próprio idoso a buscar um profissional de saúde mental, um psicólogo e psiquiatra. Por vezes fazemos a intervenção medicamentosa quando necessário. E como que a gente pode ajudar esse idoso a passar por esse processo de ninho vazio? Bem, indicamos atividades como atividades prazerosas, atividade física, uma boa caminhada, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma dieta. Fazemos encaminhamento para a nutricionista para vermos a dieta do idoso se ele está, de certa forma, se alimentando regularmente. Sabendo disso, é importante que familiares ou ao próprio idoso, parentes próximos, percebam a importância da busca de um bom profissional. A agência do IACEP em Carpina funciona na rua Santos Dumont, sem número, centro, de segunda a sexta-feira. A marcação das consultas é feita pela central de atendimento no 0800 284 2727. Na região metropolitana do Recife, o IACEP possui a central de saúde mental. O local atende semanalmente mais de 1.300 pessoas. O serviço funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às oito horas da noite, com diversos atendimentos na área de saúde mental e avaliações neuropsicológicas. O endereço da central é Rua da Harmonia, 626 Casa Amarela. Da agência Rádio C de Notícias, Hélida Freitas. Piauí Piauí inclui três novos municípios no mapa do turismo brasileiro. Com a atualização, o estado possui agora 44 municípios distribuídos em sete polos turísticos. Quem nos traz aqui essas informações é a repórter Glaucia Pontileite. O Piauí possui agora 44 municípios distribuídos em sete polos turísticos. Mais três novas cidades do estado passaram a integrar esse mapa. A Secretaria do Turismo do Piauí, ao longo dos anos, tem atuado reforçando e orientando como as cidades com vocação turística podem realizar e renovar seus cadastros e quais são as exigências que devem cumprir. O diretor de eventos e patrocínios da Secretaria de Turismo, José Neto Monteiro, anuncia os novos municípios que integram o polo turístico do estado. Mais três novos municípios piauienses foram incluídos no mapa do turismo, do Ministério do Turismo. As cidades são Vera Mendes, São Pedro do Piauí e Currais, que passam a integrar essa importante ferramenta que é instituída pelo Programa de Regionalização do Turismo. Com essa atualização, o estado do Piauí agora possui quarenta e quatro municípios turísticos distribuídos em sete polos turísticos, né? Estar presente no mapa contribui fortemente para o desenvolvimento do turismo local, porque ele proporciona uma série de benefícios. O Ministério do Turismo, ele passa a disponibilizar e priorizar recursos apenas para municípios que estão no mapa. É certo, claro, verba parlamentar. Nesse ano de dois mil e vinte e quatro está previsto a elaboração de planos municipais de turismo, sobre a consultoria do Ministério do Turismo e outros benefícios que são discutidos dentro do Programa de Regionalização do Turismo. A Secretaria do Turismo, ao longo desses anos, tem atuado e reforçado as orientações junto aos municípios que têm vocação turística, para que eles possam realizar e renovar os seus cadastros no mapa do turismo. Algumas exigências, claro, são necessárias para que esse município tenha que ingressar dentro do mapa. E a gente avalia que, conforme os municípios vão aderindo dentro do mapa do turismo, são gerados bons resultados. É exemplo dessa nova adesão dos municípios de São Pedro do Piauí, que agora integra o Polo de Turismo Teresina, Vera Mendes, que está no Polo Histórico Cultural, e Currais, que pertence agora ao Polo das Nascentes. Apenas em dezembro de dois mil e três, o mapa do turismo inseriu 78 novos municípios a nível nacional. Aqui no estado do Piauí, incluímos três, né? Esses dados são atualizados durante todo o ano e o município do Piauí tende, durante esse ano de dois mil e vinte e quatro, aumentar o número de municípios presentes no mapa do turismo. Em dezembro do ano passado, o mapa do turismo brasileiro incorporou mais setenta e oito novos municípios. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo, que conduzirá a definição de políticas públicas que incluem a destinação de recursos pelo governo federal para elaboração e revisão de planejamentos e estudos que pretende desenvolver ainda mais para o setor. Da Rádio Antares oitocentos, direto de Teresina Glaucia Ponte Leite. Maranhão Estudantes da Rede Pública Estadual vão participar do programa Jovens Embaixadores nos Estados Unidos. Para essa edição foram selecionados quarenta e seis alunos da Rede Pública, com representantes de todos os estados do país. Vamos aos detalhes com a repórter Cris Souza. Recentemente, os jovens maranhenses Nicole Souza e Cauê Alves embarcaram numa jornada de intercâmbio por meio do programa Jovens Embaixadores, que busca estudantes da Rede Pública de Ensino. Criado em dois mil e três pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o programa conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação, das Secretarias Estaduais de Educação e da Rede de Espaços Americanos. Nicole Souza, jovem maranhense selecionada, fala sobre as expectativas com o intercâmbio. Eu espero que eu conheça muitas pessoas, eu já vou conhecer muitos jovens incríveis, então eu estou super ansiosa para realmente me aproximar deles, fazer conexões e o que eu mais espero mesmo é aprender e trazer coisas novas para cá, trazer o conhecimento que eu adquirir lá. Eu quero trazer para a comunidade, eu quero trazer para São Luís, para o Maranhão, para ajudar os projetos sociais daqui com o que eu aprender lá. O intercâmbio nos Estados Unidos é de curta temporada, vai de 20 de janeiro a 4 de fevereiro. O programa começa com uma orientação pré-partida em São Paulo, para onde os maranhenses embarcaram na última segunda-feira. Os participantes embarcam para Washington, capital dos Estados Unidos, no dia 19, onde participam de diversas atividades, como oficinas sobre liderança e empreendedorismo, projetos de impacto social, reuniões com representantes do governo e visitas a escolas locais, promovendo apresentações sobre o Brasil e seus estados. Agora vamos ouvir Cauê Alves, jovem bacabalense que também representa o Maranhão no intercâmbio. Eu fiquei sabendo do programa Jovens Embaixadores através da minha escola, graças aos gestores da minha escola e minha professora de inglês também. Eles chegaram lá e foram fazendo uma pesquisa pela escola para saber quem tinha interesse em participar de um programa de intercâmbio, já que não é toda oportunidade que a gente tem de fazer um tipo de coisa desse, ainda mais numa cidade pequena como Bacabal, que é de onde eu venho. Eu me inscrevi principalmente porque é um sonho de infância que eu tenho, eu cresci consumindo bastante conteúdo da cultura americana e sempre sonhando em viver o tipo de coisa que eu assistia na televisão, ou tipo de coisa que eu jogava nos jogos e surgiu disso, o sonho de ir para o exterior visitar os Estados Unidos. Após o período de imersão em Washington, os jovens são divididos em grupos menores e seguem para cidades anfitriães. Lá vão ser hospedados por famílias voluntárias, tendo a oportunidade única de vivenciar a cultura e o dia a dia dos norte-americanos. De São Luís, Cris Souza. Previsão do tempo para quinta-feira, dezoito de janeiro. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de vinte e três e a máxima de trinta e um graus. A umidade relativa do ar vai de cinquenta a noventa por cento. Fortuna, no Maranhão. Festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura oscila de vinte e quatro a trinta e um graus e a umidade do ar marca de sessenta a cem por cento. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, dezoito de janeiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Estamos de volta com o Giro Nordeste. Aqui você acompanha os destaques da nossa região. Bahia. Quadragésima terceira edição da lavagem da fonte do Gravatá acontece no próximo domingo em Salvador. O evento é promovido pelo tradicional bloco carnavalesco Alvorada e integra o calendário de festas populares da capital baiana. A reportagem é da Lise Lobo. A tradicional lavagem da fonte do Gravatá, idealizada pelo bloco Alvorada desde a década de setenta, apresenta mais uma edição neste domingo na Rua da Independência, bairro de Nazaré, local de nascimento e sede da agremiação. O evento, que integra o calendário de festas populares de Salvador desde 2015, celebra o sagrado e o profano, como conta o presidente do bloco Alvorada, Vadinho França. Segundo ele, a programação começa pela manhã, com missa e segue pela tarde com a lavagem e apresentação de grupos musicais. E esse ano eu estou fazendo a quadradagem e uma segunda da lavagem. Vamos retornar a fazer a festa. Existe uma parte, existe uma parte mais profana que é a festa, mas existe também uma parte religiosa que o oceano, que somos com os nombratistas, a gente faz a lavagem, com as baianas. Vamos fazer simbolicamente, encher de alfazemas, flores. Ele não está podendo entrar porque ela está em reforma, mas antes vamos ter uma missa também, né? Da Igreja Rosário dos Freitas, às 9 horas, essa missa de ação de grata, comemorando os 49 anos de Alvorada. Depois nós vamos estar vindo para a fonte, junçar o sagrado e o profano. Aí nós vamos ter o grupo Partido Popular, vamos ter o grupo Pagode dos Bambas, vamos ter a nossa sala de canto com o Valdélio, o Tiago, a presença, a Bira, o Nego de Ferra, a nossa Samba de Cozinha, e aí a Samba até umas horas. Vadinho França lembra ainda que a festa conversa com a história do próprio Grupo Carnavalesco. O bloco sempre saiu da fonte do Gravatar, sempre saiu daquela ladeirinha ali, aí virávamos ali no início, a ladeira subia pela ladeira da Independência e íamos para a Jornal Angélica, que o carnaval já era complicado, nós fomos o primeiro bloco até na sexta-feira e o povo já estava preparando o carnaval. E a fonte ali, nos olhando, né? E depois a gente começa a perceber que nós fomos abençoados, que nós nascemos ali na Fonte do Gravatar, 55, onde moravam meus pais. Praticamente as reuniões do Alvorada eram ali, todos os encontros eram por ali para fazer samba na fonte. Na ocasião, o público vai poder conferir ainda um pouco de samba junino, tema do carnaval do Bloco Alvorada deste ano. O nosso tema é falar dos nossos, que serve de exemplo como referência, de perseverança, resistência, como nós já falamos de terreno de terreno de candomblé, com bate-fora, já falamos da Sociedade Contrutora de Joalindo, já falamos da Igreja Rosário Desprezo e outros, outros, outros. E esse ano a gente vai falar do samba junino, samba junino que hoje foi tombado em material de Salvador, né? Nessa vertente de samba, chula, samba de rosa, samba de roça, samba de partidual, samba enredo, tudo. Existe dentro da Universidade de Samba, ao meu ver, dois sambas que são realmente criados dentro de Salvador. Um é o samba junino e o outro é o samba reggae. Apesar do samba junino ter um referência muito forte no interior, mas a batida do samba junino em Salvador, ela é diferente. Ela é a mesma pegada do samba de roda, mas tem instrumentos que usam, que são usados no samba junino, dos grupos juninos que modificam essa batida. O tradicional Bloco Alvorada realiza neste domingo a 42ª edição da Lavagem da Fonte do Gravatá, na Rua da Independência, no bairro de Nazaré. O evento vai ter início com uma missa às 9 horas da manhã na Igreja Rosário dos Pretos. Às duas da tarde começa a lavagem com um show gratuito e repleto de samba. O evento tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria Estadual do Turismo. Da Rádio Educadora de Salvador, Lise Lobo. Pernambuco Carnaval do Recife 2024 terá seis dias de festa e 49 polos de folia. A programação homenageia a Lia de Itamaracá e Chico Saice. A repórter Luísa Silva é quem nos traz todas as informações. Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira foram apresentados detalhes do Carnaval do Recife 2024, o maior em linha reta. Este ano, a festa tem início no dia 8 de fevereiro, com a cerimônia Ubuntu e o Tomaraca Especial 80 anos de Naná Vasconcelos, além de shows do Olodum e dos cantores Gilberto Gil e Rafaela Santos. Serão seis dias de festa, com mais de 3 mil apresentações e 49 polos de folia. A programação conta com 98% de atrações locais, fomentando a cena musical e cultural pernambucana. Somam-se a eles nomes como Chico César, Nação Zumbi, Vanessa da Mata, Ludmila, Tiaguinho, Priscila Sena, Marcelo Falcão, Elba Ramalho, Isa, entre outros. Este ano, o Carnaval celebra a Ciranda e o Mangue Beat, homenageando Lia de Itamaracá e Chico Saice. O Carnaval do Recife se confirma ano a ano como um espaço que celebra tradições e ritmos diversos, do Frevo ao Brega, da Ciranda ao Pop, como destaca o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo. Oficialmente, o Recife vai ter mais um dia de Carnaval oficial, começando na quinta-feira com o Buto e o Tomaraca, celebrando nossa ancestralidade, a religiosidade presente. E aí a gente vai ter 49 polos, quase 50 polos, a gente tem um municipal que vai ser liderado por vozes femininas, por artistas daqui e de fora que vão estar levando essa festa à frente tão tradicional. Então, acho que a gente tem um Carnaval que promete muito, a expectativa é a melhor possível. Esse encontro do Tomaraca com o Holodun, os Tambores pela Paz, celebram depois da lavagem do Boulevard Rio Branco pelos afoxés. Ou seja, já prepara o ambiente também de um Carnaval pacífico, de muita festa, encontro com fraternização, de muita cultura popular, de muito artista local, 98% recebendo esses convidados, porque todo mundo quer participar dessa festa. Abrindo oficialmente a folia na capital pernambucana, o tradicional baile municipal do Recife vai acontecer no próximo dia 3 de fevereiro. A festa, que está em sua 58ª edição, vai ter como novidade uma noite inédita, conduzida exclusivamente por vozes femininas, reunindo um time de mais de 20 cantoras e musicistas. Entre as artistas, que subirão ao palco ao lado da homenageada Lia de Tamaracá, está Gabi do Carmo. A cantora fala do sentimento de fazer parte da festa este ano. Eu acho que Recife é uma coisa que merece seu tempo antes do Carnaval. Eu vou estar no baile municipal, representando as sambistas, as mulheres pretas, as mulheres gordas. Então, você, que é carnavalesca e quer se ver no Carnaval do Recife, eu acho que você já vem para o baile e me vê lá. A gente também vai estar no Bolo do Samba da Moeda. É um bolo que é característico, tem toda a nossa nata que faz samba o ano inteiro na nossa cidade. E eu convido a você a curtir um carnaval que realmente vai contemplar a cultura popular, né? A gente viu várias expressões importantes e muito mais alegre de ver duas pessoas pretas como homenageadas este ano. Chico e Lia e uma mulher preta, litorânea, resistência. Então, é um carnaval que você não só vai curtir, como você vai sair transformado através das políticas e afirmativas que vão estar sendo realizadas aqui. Eu estou orgulhosíssima. A programação completa do Carnaval do Recife 2024 você confere no perfil Carnaval Recife no Instagram. Com produção de Priscila Xavier, da Frecanec FM do Recife, Luiz e Silva. Giro Nordeste Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região com roteiro de Giza Franco e adição e sonoplastia de Leone das Costas. Obrigada por sua companhia. A gente se encontra na próxima edição.